Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida E hoje, a gente agora, pra começar o vídeo, tamo indo lá na escola, deixa eu na frente, deixa eu na frente, deixa eu na frente Tamo aqui com um carrinho top, vocês viram no vídeo passado, carrinho top, 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 top Mas agora a gente tá indo lá na escola, pra poder pegar o meu schedule, eu vou conversar tipo com o dire... Eu não sei como fala em português, porque aqui a escola é dividida em várias áreas Então eu vou conversar com o consular, que é pra poder pegar o meu schedule, meu horário, né, as aulas que eu... Nossa, deu um tapão na câmera Tipo coordenador Tipo coordenador, eu vou conversar com o coordenador pra poder pegar os meus horários E também pra pegar uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês depois, eu achei muito interessante Então agora eu solto um takezinho pra chegar lá na escola E aí E aí E aí E aí Valeu, mano Saímos da escola agora, até que foi rápido, tipo assim, demorou no máximo, no máximo uma hora Mas a gente pegou o schedule do meu irmão E também um computador, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Eu achei isso muito legal, mas o meu não teve como pegar ainda porque as minhas coisas não estão prontas Só amanhã quando eu vim aqui de novo que eu vou poder pegar minhas paradas E aí, Luiz, deixa eu ver o computadorzinho Prazer, computador, prazer, olhos Nice to meet you E aí Dá uma olhada, galera, no computador que ele ganhou E olha só, isso aqui é uma escola pública pra quem tá perguntando E ela dá um computador pra cada estudante Todo estudante aqui da escola tem um computadorzinho Totalmente pago pelo governo A gente não pagou por esse computador Não teve que pagar extra, não teve que pagar nada Totalmente da escola isso E o computador é bem da hora, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu acho que ele só liga com o carregador Na verdade ele deve ser viciado já Deve estar viciado, exatamente Acho que esse negócio é de 30 anos atrás Mas aqui, ó Dá uma olhada Computadorzinho top Dá pra estudar, Luiz, pelo menos Quando você precisar de computador aí pra estudar Eu comprei um setup pra você também E um keyboard, um mouse, um mousepad Né não, Luiz? É Comprou Comprei ou não? Comprou É isso aí Fala que eu comprei pra galera ver que eu sou um bom irmão, mano É bonito A gente passou aqui na TJ Maxx Só pra poder comprar um edredom Porque no meu quarto só tô com uma coberta E a gente tá escolhendo aqui Eu gostei Esse aqui, aqui mãe Esse aqui é bonito? Você gostou dessa? Aham 24 dólares? Caraca Barato e bonito esse Gostei desse Qual, Luiz? Esse aqui Da época egípcia Lá de Ramsés Da época de Moisés É isso aí Vamos levar esse aqui mesmo Combinou demais Bonito, bonito Olha pra lá Céu Azul Bonito Olha isso Em cima da minha casa, mano E agora Eu e meu pai A gente saiu de casa escondido Meu irmão tá lá no quarto dele Agora a gente tem lá no Walmart Pra poder comprar os balões Que a gente vai fazer uma prank No meu irmão amanhã Bora, bora, bora Tô na hora Vamos rapidinho Tá começando a chover Chegamos aqui no Walmart Chegamos aqui no Walmart agora E o que eu preciso comprar É uns pacotes de balão Eu não sei se tem aqui O que eu quero Eu olhei no site Tinha um de 72 Que dentro do pacote Vem 72 balões E dá 3 dólares Cada um Chegamos aqui na área de balão Vamos procurar exatamente O que eu quero Tem 15 Aê, esse aí 4,50 Eu queria uns mil balões Mil? Não, mil não 500 500 balões Não Porque o quarto do Luigi É muito grande Não, mas aqui tá bom 500 balões Dá 500 aí Fechou então A gente tem que comprar mais o que, pai? Ovo Ovo? Bora então E o meu plano Pra poder fazer essa prank Com meu irmão É bem assim Amanhã cedo Ele acorda 7 da manhã E ele treina Ele tem treino de natação todo dia Então ele vai treinar Até umas 10 horas da manhã E durante esse tempo De 7 e 10 Ele chega em casa Mais ou menos 11 horas Então são 4 horas que eu tenho Durante essas 4 horas Vou ter que acordar cedo? Vou ter que acordar cedo Mas durante essas 4 horas Eu vou encher o quarto dele Com esses 500 balões aí E quando ele chegar na natação Ele vai ter a surpresa dos balões No quarto dele Acabei esquecendo de comprar Uma parada pra encher os balões Como que eu vou encher isso tudo na boca? Não tem como Sem condição Sem condição Aí ó Olha o que eu achei Achei isso aqui ó São 3 balões de 17 inch Perdemos o carro A gente perdeu o carro A gente não sabe onde ele tá Estamos procurando aqui Mas Só pra falar Pai Tá desse lado Pai Confia em mim Eu tava gravando o vídeo A gente estacionou desse lado Confia em mim A gente entrou por essa porta Mas eu não consegui achar a bombinha Pra poder Encher os balões Então infelizmente Achei o carro Mas infelizmente Eu vou ter que encher Tudo com a boca Então vamos pra casa agora E eu vejo vocês somente amanhã Fui Pô Agora são Oito e meia da manhã Eu tô com muito sono Eu coloquei a mesma camisa Depois que eu acordei Pra poder Sei lá Pra ficar o mesmo vídeo Eu nem tô pensando direito Mas agora são oito e meia da manhã Meu irmão já saiu pra natação Pro treino dele E infelizmente a gente não conseguiu Comprar uma bombinha Então eu tô tendo que encher Tudo isso na boca E é Eu comecei ontem Porque se eu deixasse pra começar Hoje eu não ia ter muito tempo Eu tenho até onze horas da manhã Pra poder encher o máximo De balão que eu conseguir E pelo que eu vi Esse balão é enorme Enorme Olha só Olha o tamanho disso É maior que minha cabeça Eu vou deixar vocês com take Enquanto eu vou encher O máximo de balão possível Eu vou tentar encher Mais de quatrocentos balões Já tem uma hora Que eu tô enchendo esses balões Eu não acabei nem a primeira sacolinha Mas o meu pai Por milagre de Deus Ele saiu lá da natação Do meu irmão Foi no supermercado Comprou uma bombinha Pra poder encher mais rápido Porque senão eu não ia dar conta Porque eu ia demorar Umas quatro horas pra fazer Eu vou terminar agora Em trinta minutos Eu espero E eu vou ligar essa bombinha Eu não tô conseguindo nem respirar Nem falar direito E vou encher esse quarto Com 500 balões de ar Comprou uma bombinha Pronto, acabamos tudo Depois de algumas horas fazendo isso Eu lembro, eu comecei 8h30 Agora são 11h20 A gente terminou agora, o quarto tá muito irado O quarto tá muito irado Ainda faltou uma sacola Porque não deu tempo da gente fazer Mas eu e minha mãe a gente fez no pique, correndo Ficou em cima da cama, mano Subiu, tipo, na altura do meu peito, mais ou menos As bolas, ficou muito irado Ficou muito irado, real Então, meu pai acabou de mandar mensagem Falou que chegou com meu irmão e eles tão vindo E eu tô aqui dentro do quarto dele Eu não vou mostrar pra vocês ainda como ficou Porque eu quero que a reação de vocês Seja a mesma do meu irmão Tipo assim, vocês sintam o momento junto com ele, entendeu? Então eu vou ficar aqui no cantinho E assim que ele entrar no quarto, começa a surpresa E aí Parei pra você Eu hein Isso é razão, mulher Tô mandado Caraca Tô matando 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 Obrigado, mano 15 aninhos 15 aninhos, garoto Pulei no meio Duvido Rapaz, você vê que eu vim aqui em casa Ah, será que ela acha que é vindo aqui? Foi eu e o Leonardo O pai do Emílio? É, eu fui comprar a bomba pra encher esse balão todo Não, a gente nem ia dar conta não Não tinha como, mano Eu tentei soprar isso tudo Você encheu todas? Não, sobrou uma sacola ainda Você também tá querendo que vai encher balão até o teto? Eu ia, eu ia Agora você vai ter que dormir assim, nesse meio aí Dá nem pra estudar Não dá pra fazer nada, mano Encheu demais Olha o tamanho desse balão também Era grande, né, Lolo? Você viu esse, né? Esse aqui é o balão supremo Tem três desses aí no meio Hoje você vai dormir com balões Parabéns, mano Obrigado, mano E eu acho que depois desse trabalho todo Precisa ter aquele takezinho junto com essas bolas De 15 segundos, rapidinho E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se essa prank valeu a pena Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal pra você fazer parte do Team Franco E o salve de hoje vai pro membro Pedro Mota Salve, tamo junto Se você ainda não é membro, lá embaixo Do lado do botão de se inscrever tá escrito Seja membro Tem vários benefícios É só você ir lá, dar uma lida que você vai ver E Luíde, por favor, posso finalizar o vídeo? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo Por favor, deixa lá nos comentários Outras ideias de prank que eu posso fazer com meu irmão Com meu pai Ou com minha mãe Ou que eles vão poder ler e fazer comigo também É isso aí Beijos no coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!